Pessoal, agora estamos aqui na Praça General Carneiro do Loyano e vamos mostrar para vocês um pouquinho da festa aqui da lata. Aqui na praça também tem mais alguns dinossauros que estamos mostrando para vocês também. Aqui na Praça General Carneiro do Loyano. Pessoal, agora vamos mostrar um pouquinho da Praça de Alimentação e vamos ver se nós achamos a coxinha de farofa, a tradição aqui da balapa. Achando, nós vamos mostrar para vocês. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem boa, pessoal. Vale a pena mesmo. Tchau, tchau. 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL